Filiam bem-vindos, bem-vindos a competição que aterroriza os humoristas, é o FDP Fight de Piada. Este não é um palco, esse é um ringue, dois comediantes, muitos insultos, dois homens entram, um homem sai, essa é a arena do FDP. Esses comediantes deverão se insultar e passar pelo crivo apurado de Murilo Couto. Juliana Oliveira. E Léo Lins. Esses são nossos duelos de... O nosso primeiro lutador do dia é ele, que durante muitas semanas, durante muitos meses, protagonizou uma imagem patética no hall da vergonha. Mas hoje, ele vem aqui, para se redimir. Ele adquiriu culhões. Nasceram grandes culhões neste garoto. Eu quero agradecer ao Comet Central, por liberar ele, um ex-covarde, que hoje, entra na arena, para provar, que tem culhões, Nando Viana! Ele veio. Ele está aqui. Ele está aqui. Coloque aí. Coloque aí. Coloque a imagem do hall da vergonha, onde só os covardes protagonizam. Risquem a foto do Nando Viana. Ele está aqui hoje. Coloque! 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 Muito bom! É isso. Veio. Ele veio. Olha. Apaguem o passado de covardia deste homem Ele acaba de adentrar o átrio dos lutadores da piada E agora, o desafiante Bruno Lombe Ele está aqui Este é o comediante O maior puxa-saque do stand-up Isso não é barba, é pentelho na cara dele Que comecem os jogos Bom, falaram que ia enfrentar um cara do Cupaneu Cabral, famoso, super conhecido O que eu faço com as piadas do Thiago Ventura que eu escrevi aqui? Bruno, deixa eu perguntar um negócio Tua orelha nasceram assim ou tua mãe te pendurou no varal? A diferença do Bruno para o Dumbo é que a gente sabe quem é o Dumbo, né? Bom, todo mundo sabe que o Nando Viana ficou quatro meses fugindo do FDP Quatro meses ele não queria vir no FDP de jeito nenhum, estava fugindo Cara, que é o FDP não é uma visita para o seu filho não, mano Eu não tinha conseguido vir no programa, inclusive porque eu estava com ele Mas foi legal tu falar isso, Bruno Eu tive que pesquisar sobre o Bruno para fazer as piadas Mas não tinha muita informação no site da pai Aí, em compensação, sobre a namorada dele falava um monte, né? É claro, a dona do site fala dela é a tua mãe Que inclusive, que inclusive Deu, deu, deu Que inclusive, dizem que maconheiro esquece das coisas, né? Se não, não é o único maconheiro da família, não Tua mãe esqueceu em casa, devolve pra ela Ô, Bruno Ô, Bruno Essa piada foi boa Pena que eu já escutei ela na minha quarta série Olha só Inclusive repetiu três vezes, né? Nada que o Bruno faz dá certo, né? Puxou os pais Você fez teste pra malhação também, né? Só que você não passou Porque mais drogado que o Fábio Assunção Não podia ficar lá, né, velho? A única vez que eu ri de uma piada do Bruno Lampert Foi quando ele pediu pra abrir meu show Ô, o Nando fez o teste sobre crianças E logo em seguida virou pai Não vejo a hora dele fazer um vídeo de chupar meu pau Ô Ô, a amostra grátis e parabólica Me diz um negócio aqui Eu acho assim Apesar das brincadeiras O Bruno, no texto dele Ele conseguiu fazer uma coisa muito difícil Nos dias de hoje Que é unir a esquerda com a direita, né? Que as duas combinaram de não ir no show dele Cara, o Nando Viana é tão maconheiro Mas tão maconheiro Que a primeira palavra do filho dele foi Hã? Tem janta? É uma maconha É a primeira vez do Bruno na TV, né? Fora o Teleton E o... O Bruno... O Bruno, pra quem não sabe O Bruno tá namorando, né? O Bruno tá namorando A última amiga que namorou E deu tão errado assim Foi, falou Bruno, já estamos chegando na fazenda Que... Eu não vou fazer mais muita piada Sobre o goleiro Bruno Senão o Daulins fica sem piada, né? Cara, o Nando Viana é tão maconheiro Que até pra vir no quadro Ele enrolou Hã? Eu não... Ele me conhece Ele me conhece Eu não conheci o Bruno direito, né? Eu só recentemente descobri Que ele... Onde ele mora, né? Que é atrás do saco do Bruno Mota Hã? 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 O Nando, o Nando, ele paga pensão Pro filho dele, né? Mas acho que ele não tem problema nisso Porque pra engravidar a mina Ele também pagou Hã? Boa! Ô Bruno Pra quem não sabe Ah, acabou? Pode terminar essa Que eu bati antes do tempo O Bruno, pra quem não sabe Ele vai fazer agora estrear Um programa de rádio Ele, o Marcelo Menstred E a Silvete Montilla O nome do programa vai ser Puro Extase Que é a droga que você tem que tomar Pra conseguir ver essa bosta, né? Olha lá, tá bom? Olha lá, tá bom Vou falar uma coisa Eu quero parabenizar O Bruno E o Nando Porque faz muito tempo Que não tinha um duelo Tão equilibrado Porrada dos dois lados Intenso Os dois trouxeram ótimas piadas Vai ser difícil decidir Mas no próximo bloco Nós vamos ver quem é o vencedor Não sai daí Que bela sala de volta Foi muito difícil Escolher o vencedor Aqui Foi um dos embates Mais equilibrados Que a gente teve De altíssimo nível Tá bom? Vamos ao parecer Quer começar, Murilão? Pode começar Quer começar? Vamos lá É o seguinte Antes de mais nada Independente do resultado Eu quero dar os parabéns Para o Nando Viana Mais uma vez É um cara Que não precisava vir aqui Todo mundo já sabia Que ele era covarde Independente de vir aqui Não mudou em nada Mas veio E mais uma vez Eu quero que as pessoas vejam Que o nome dele Está riscado Do Raul da Vergonha Este cara veio Acertou o desafio Independente do resultado Para mim Já é um dos maiores vencedores Desse quadro aqui Agora sim Vai lá, Murilo Bom É muito legal ver o Nando aí Sendo riscado do Raul da Vergonha Mas depois de ver o que ele fez aqui Acho que podia até voltar Eu já conheço Nando De muito tempo A gente é amigo de comédia Desde o começo Desde o começo Eu fiz o campeonato Do Rafinha Bastos Eu e ele disputamos a final Ganhei dele Ganhou Aí disputamos o teste da malhação Ganhei dele também E aí a gente vê Que o mundo é muito justo mesmo Porque eu sou bem melhor Já Bruno Lambert Veio aqui na televisão Muito bacana Dou um adeus Porque acabou Deu para ver mesmo Espero ter aproveitado Aproveitou legal Avisa a família toda Tá legal E é isso mesmo É muito bacana Ver o Mangoloide chegando aí Onde chegou Então Parabéns Viu a família Por criar Parecendo até que a gente E aí Bom Eu queria deixar Falar uma coisa aqui De todas as vezes Que a gente gravou esse quadro Eu e a equipe A gente chegou à conclusão Que essa é a melhor plateia Do meu nome Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Léo É Acho bom a gente deixar claro aí Para o nosso telespectador Que tem dois barbudos aí Maconheiro Ocupando o centro do palco Mas não é Não é invasão do MST Só para o pessoal em casa Se tranquilizar Quanto a isso O Nando realmente É Ele é tão lesado Que quando fuma maconha O baseado fica retardado Tinha noção De quanta maconha Ele usa E o Bruno Quero parabenizar Aliás Realmente Primeira vez aí na TV O cara aparece menos Que a Marina Silva Daqui uns Vai ser difícil retornar Né Mas eu quero dar os parabéns Eu pesquisei Ele fez um show beneficente Onde toda a renda Foi doada A pessoas com câncer Você não fez Esse show muito bonito Ele doar todos os 60 reais Dos três espectadores Que foram ver ele E achei bonito também As pessoas com câncer Devolverem Falando Nosso futuro É mais promissor Que o seu Mas para a perda Vai ser Bom Vamos falar aqui Foi uma disputa Acirrada Tá certo Por favor Os dois me deem a mão aqui Olha O vencedor Foi o vencedor Por Literalmente Uma piada De verdade Foi uma piada Que fez a diferença Uma Porque o embate Foi muito equilibrado Mas teve uma piada De um dos lados Que Desempatou Para a gente aqui Não foi isso? Foi Por isso O vencedor Por causa de uma piada É Bruno Lambert Agora Bedeu Valeu 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 Ih, vai embora Nem diria, hein? E o Bruno Lambert vai aparecer mais uma vez na TV Puxa Vamos pensar em mudar o resultado? Obrigado!